Fala minhas negas, tudo certo? Bom, hoje tem aqui um bate-papo, eu vou me arrumar com vocês, vou fazer uma pele que eu gosto muito assim de usar Foi a pele que eu usei no Natal, que eu vou fazer com vocês Como uma proposta de pele pro ano novo, pra quem vai passar numa chacra, quem vai pra praia Enfim, pra quem quer aquela proposta de maquiagem mais leve, mais ao mesmo tempo bem feitinha, sabe? E ao mesmo tempo eu vou conversando com vocês, vou falando dos últimos acontecimentos que teve aí na blogosfera, né? Que teve aí bastante bafafá nos últimos dias, né? E a gente vai batendo esse papo, conversando, que eu acho que faz bem, né? Vocês gostam, espero que vocês gostem do fundinho que eu preparei aqui Eu achei que nos últimos vídeos o fundo não tava muito legal, então eu resolvi dar uma mudadinha Pra ver o que vocês acham desse novo fundo Me conta aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês preferem, assim, esse fundo Teoricamente tá até mais clean, né? Não sei Enfim, me conta aqui embaixo Não esquece do like, se você tá chegando no canal, já se inscreve pra tá conferindo todas as novidades Não esquece de ir lá no Instagram, participar do concurso dos desapegos da Kado, 50 mil Assim que a gente bater 55 mil aqui no canal, eu me comprometo com vocês em trazer um desapego, um concurso Enfim, que seja só aqui pro YouTube, tá? Então me ajuda aí a bater os 55 mil se você quer ganhar presentinho, tá? O próximo vai ser muito top, eu prometo pra vocês Então bora fazer essa pele Eu já tô com o rosto lavado, limpo, tá? Eu vou aplicar Aplicar Eu vou aplicar o primer, vai ser esse aqui da Louis Ansi Eu gosto muito desse primer E ele é super baratinho Eu tava vendo ele numas lojinhas de xingling aqui em São Carlos E ele custa na média de 9 até 13 reais, tá? Se você achar esse primer mais caro que isso, não compre Porque ele é um primer aí pra ser na casa dos 10 reais, vou ser bem sincera Ele não, assim, minimiza os poros Mas ele dá uma fixada boa na maquiagem e hidrata bem a pele, tá? Depois disso, eu vou vir com esse primer da Vult Que é mais um iluminador do que um primer, né? E vou passar nas regiões que eu gosto de Tacar iluminador Porque a gente não passa iluminador, né? A gente taca E eu preciso de um espelho Porque senão eu vou ficar o tempo todo olhando no visor E vocês vão me xingar, como sempre, né? Então, ó A gente passa esse primer aqui nas têmporas No nariz, no queixo e na testa, né? E eu acho que eu não vou saber fazer um tutorial e falar das fofocas, né? Que assim, gente Parece que tem gente aí que tá pagando os Instagram de fofoca pra virar notícia, né? Porque assim, tem semana que sai duas polêmicas da pessoa, gente Mal acabou uma aí da Sorobona Já começou outra polêmica Envolvendo a coleção de roupas que a Danada lançou Que ela disse que vem pensando há muito tempo essa coleção de roupa E de repente uma funcionária da fábrica da marca Solta aí pros quatro ventos Que não foi bem assim Que essa coleção já tava programada há mais de um ano E que houve até troca de etiqueta Por conta dessa parceria que foi fechada em cima da hora Pouco tempo antes do lançamento, né? Aí você se pergunta, né? Numa dessa Aonde fica a credibilidade de uma pessoa dessa? Só que aí Eu fui pesquisar, né? E se você vê Ela anda usando uns looks Dessa marca que eles divulgaram aí Que eles fizeram a parceria Aí eu tô usando a base Da L'Oreal A Infallible Pro Matte A minha cor é a 105, tá? Aí eu tô usando ela Por todo o meu rosto É uma base super sequinha Então é ótimo pra esse clima Que tá quente Mas ao mesmo tempo abafado Que a maquiagem não quer durar de jeito nenhum Nesse clima, né? Então Aí eu fui pesquisar E Eu vi Que ela tá usando roupas dessa marca Já tem mais ou menos aí Um ano que você vê ela com roupas dessa marca Então eu acredito Que sim Ela tava Pode ser que não tinha fechado A parceria há um ano, sabe? Mas tanto ela quanto a marca Tavam se conhecendo Pra Poder ver se dava certo Essa parceria Tá? Agora É Que saiu tudo Exclusivamente da cabeça Eu não acredito não Tá? Não acredito Mas enfim, né? É Tem gosto pra tudo Tem Coragem Pra tudo nessa vida Corretivo da Ruby Rose De alta cobertura Tá? E aí eu aplico bem aqui na Região das olheiras Esse corretivo em mim Não sei em vocês Ele dá uma ardidinha No olho A hora que eu tô espalhando ele Mas nada que me impeça De usar ele Tá? E aí eu vou aplicar aqui Ó No canto do nariz No topinho do nariz Topinho com muita generosidade, né? Aqui Aqui no Fazendo essa ervinha Gente, esse pincelzinho Que vem Nesse corretivo É maravilhoso Pra poder Desenhar o rosto Tá? Então assim Eu achei que a coleção Tá muito linda Tá bem tropical Assim Bem Bem a vibe dela De roupa Hoje, tá? Mas eu acho que foi assim A marca tava procurando Uma Uma youtuber Uma influencer Que tivesse aquele estilo Pra poder divulgar Aquela coleção E até dar uma bombada Na marca Que até então Gente, eu vou ser bem sincera Apesar de eu não ser Rata de praia, né? Eu nunca tinha ouvido falar Dessa coleção Dessa marca Até ela começar A usar Essa marca Tá? Foi depois que ela começou A divulgar Que eu conheci A então Marca aí De roupas De verão Que eu fui tomar ciência Dessa marca, tá? Então eu acredito Que foi uma parceria assim Unindo o útil Ao agradável Depois que eu Fiz toda a parte De correção Do meu rosto Tudo Eu vim com O bronze Esplendor Deudora Tá? Só nessas duas cores Aqui de baixo E fiz o meu Contorno Com um pincel pequeno E a pele seca mesmo Porque Esse contorno Já vai fixar Aqui Essa região Porém Como a pele Tá úmida Ele vai fixar Bem mais Na minha pele Tá? E aí veio A polêmica Novamente Do Exame Exame Não Do Saulo O Saulo divulgou Que O Saulo e a Gabi No Stores dela Né? E aí ela chegou A falar até Que o Saulo Não pagava O Saulo não Né? O Jonathan Não pagava Pensão Pra mandar Só que Dessa vez O Saulo Pegou ela no pulo O Saulo Gente Eu troco Todos os nomes Né? O Jonathan Pegou ela no pulo E conseguiu provar Que não Pensão Que ele Paga Pensão Sim Até porque Pensão Gente É algo muito sério E se A mulher Realmente Quiser Receber O que foi Designado Na justiça E o cara Não pagar Aqui Eu contorno Aqui embaixo Do zigomático Do maxilar Zigomático É aqui Do maxilar Eu não vou Contornar aqui Bem na ponta Do queixo Porque Eu acho Que com cara De sujo Eu venho aqui Só na papadinha E dou uma escurecida Da cadeia Então Essa história Dela De falar Que ele Não paga Não colou E ele tinha Defesa Né? Olha Como define Bem O rosto E aí Aqui Na testa Também E o pincelzinho Pequeno É bom Porque ele te dá Uma precisão E o contorno Fica Super delicado Esse aqui É de um kit É Inspirado nos pincéis Da Sigma Da Six Plus E eu comprei ele No AliExpress Com o mesmo pincel Eu vou limpar ele Num paninho Para tirar esse escuro Vou vir no pó 02 Da Vult Da Vult Que ele é bem Clarinho Para selar Minhas olheiras Aqui a lateral Do nariz E aqui ó Para limpar Esse Essa região Entre os dois contornos Que define Bem mais O contorno Quando você faz Isso aqui ó Passa um pozinho Aqui De blush Misturar o dourado Com o rosadinho Aqui E vamos passar O iluminador Gente Esse iluminador Estoura Demais E Eu acho que ele Marca Hoje assim Sabe Eu acho que ele Marca um pouco A textura da pele Um pouco demais Mas Né Aí você vai Dosando E vendo as regiões Que você vai aplicar Mas olha Ele realmente Estoura Muito Dou uma mesclada Nele assim Com a pele Com o pincel Do blush Para tirar Essa Essa Coisa Tão pesada De marcar A pele Aí com o resto Eu vou passar aqui No topo do nariz No arco do cupido Né Então é isso Se você gostou Dessa preparação De pele Comenta aqui embaixo Para mim Se você não comentou ainda Não esquece De se inscrever no canal De ativar os sininhos Para poder estar recebendo As notificações Sempre que eu postar Vídeo por aqui Um beijo E até o próximo vídeo